Mais um movimento de forró para encerrar esse ciclo agora de 180. O que a gente vai fazer? Fez base, faz o 180, faz a abertura, faz giro junto e repete o processo novamente várias e várias vezes. Dessa vez a gente faz duas, na verdade, só. Então, fez a base, fez o 180 duas vezes, ou melhor, o 180 não, o giro duas vezes e acabou. Então, de novo, até aqui a gente já viu, já viu como é que faz a base. Agora que a parte importante fez o giro junto, a gente já termina o giro junto abrindo com a dama. Então, a gente usa o tempo para fazer a pausa, preferencialmente um pouco depois de abrir. Porque se a gente fizer antes de abrir, vai complicar um pouco a vida da dama. Então, a gente dá essa consertada na pausa depois. Valeu! Tchau! 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 Tchau!